Bom, jovenzinhos fãs de jogos, para vocês que não sabem absolutamente nada de RTS, ou seja, jogo de estratégia em tempo real, estou aqui para ensinar vocês um pouco do básico do Warcraft 3. Basicamente, você tem um grande salão, um centro da cidade, que nas diversas raças tem diversas nomenclaturas, e você começa com alguns peões, tá? Nas diversas raças tem outras nomenclaturas também. No humano, por exemplo, se chama camponês. Então você manda os seus peões para a mina, eles começam a coletar dinheiro, você tem aqui como recursos dinheiro, madeira e comida. No centro da cidade você pode treinar mais peões, colocá-los para pegar dinheiro, para pegar madeira, e para fazer esse recurso comida, você precisa construir alguma coisa. O peão é a unidade básica de todas as raças e ele é a unidade construtora. Aqui eu posso construir grande salão, quartel, que é a estrutura de produção de tropas, moinho de guerra, que é um lugar para entregar lenha e também faz upgrade de estruturas, torre e outras construções. Toca, altar da tempestade, que serve para você treinar heróis, e sagon voodoo, que é uma lojinha. Eu vou chegar aqui e vou construir um burrow, que é o toca. Burrow é a estrutura que fornece comida para os orques, tá? Quanto mais burrows você tiver, mais unidades você pode produzir. Então eu estou com oito de dez, cada peão custa um, uma unidade de comida. Eu continuo produzindo peões, já tenho aqui dois peões coletando madeira, tenho quatro coletando ouro, o máximo é cinco, né? O correto seria que eu pegasse um peão e colocasse na mina ali, que ouro é mais importante que madeira. Então esses peões já estão construindo uma toca. Posso pegar esse peão da madeira e colocar ele para construir, por exemplo, um altar das tempestades, que é o altar que treina o herói. No Warcraft 3, toda nação pode treinar um herói a cada nível de upgrade da cidade, tá? Nós estamos no nível 1, aqui eu posso chegar para o nível 2, aí eu posso treinar o segundo herói. Se eu der o upgrade para o nível 3, eu posso treinar o terceiro herói. E tem diversas estratégias no Warcraft 3. Tem gente que joga com um herói o jogo inteiro, tem gente que joga com dois heróis o jogo inteiro, tem gente que joga com três heróis, tá? Netais, obrigado pelo seu sujeito. Boa tarde, o Graú. A nação Orc, quando você usa um peãozinho para construir, perceba que o peão fica dentro da estrutura, construindo até a estrutura ficar completa. Nas outras raças é um pouco diferente. Depois a gente aborda isso, tá? Vou fazer uma outra toca aqui, ou Burrow, né? É um pouco grande a estrutura Orc, então demanda um pouquinho mais de espaço. Construindo também um moinho de guerra, o Lamber Mill, que é um lugar, inclusive, onde os peões podem entregar madeira. É bom colocar ele sempre perto de árvore, porque aí deixa a sua obtenção de madeira mais rápida. Eu construí o Altar das Tempestades, nós temos aqui quatro opções de heróis, tá? Mestre das Espadas, Clarividente, Chefe Taurin ou Caçador Sombrio. O metagame para Orc é jogar de Clarividente, tá? Então eu estou construindo unidades já. Eu já fiz aqui, ó, um treinar bruto, um grunt, né? É a unidade milia, é a unidade inicial de Orc. Estou indo bem devagarzinho aqui na... no desenvolvimento da minha economia, no desenvolvimento da minha cidade, pra mostrar pra vocês. Então eu estou treinando aqui alguns grunts, né? Alguns brutos. E estou treinando o meu herói. O meu herói, ele custa cinco de comida e cada grunt custa três. Grunt é uma unidade extremamente forte de ataque corpo a corpo, é o soldado básico dos Orcs. Aqui tem o Lamber Mill, já tem uns upgrades pra você fazer, ó, upgrade de arma corpo a corpo, né? Posso colocar um pouquinho mais de poder nas minhas tropas, assim. O seu herói, ele tem habilidades, e aí você vai identificar isso aqui do Dota e do LoL. É igualzinho o herói, é igualzinho o herói do Dota e do LoL. Não por acaso, né, o Warcraft deu origem ao Dota e ao LoL. Então toda a lógica, toda a estruturação do jogo de estratégia é a base da estruturação dos MOBAs também, tá? Como eu já tenho bastante dinheiro e bastante madeira, eu posso upar o centro da cidade pra poder ter acesso a mais construções. Tenda dos Espíritos, bestiário e etc. Podemos continuar construindo outras coisas aqui que serão úteis no futuro. O peãozinho tá construindo mais um Burrow pra gente não ficar sem comida, né? Mais uma Toca. Por ter construído o Lamber Mill, que é um pré-requisito, eu já posso construir Trolls, caçadores de cabeça, tá? Então, tem coisas boas acontecendo aí, já tô desenvolvendo bastante aqui minha cidade. Vou esperar sair um Trollzinho, por exemplo, ou mais um Brunt, e aí nós vamos incorrer numa dinâmica que é bem tranquilinha. No mapa aqui a gente consegue ver que tem pontinhos verdes, laranjas e amarelos. Os amarelos aqui são as Minas de Ouro. O nosso adversário na partida pode estar em qualquer lugar que tenha uma Minas de Ouro. A gente sempre começa onde tem Minas de Ouro, onde tem recurso ouro, tá? Então, tô saindo um Trollzinho aqui também, ó. Um Troll caçador de cabeça. E o seu herói, ele tem um nível. Você pode ver aqui, tá? E esse nível, ele diz quanto de poder de fogo tem o seu herói e qual o nível das habilidades dele. No caso, eu tenho Espírito Feral, que invoca dois lovinhos. Esses dois lobos eu vou jogar na frente e eu vou começar a matar estes... essas criaturas neutras do mapa. Existem criaturas pelo mapa que são naturais, são Trolls, são Ogros, são Murlocs, enfim. E eles dão XP pro seu herói e também dropam itens à medida que são matados, à medida que são mortos, à medida que são farmados. Então você, antes de qualquer coisa, de qualquer ataque, você farma esses camps de forma que o seu herói fique um pouquinho mais forte. Você não precisa só desenvolver a sua cidade, a sua economia, explorar os recursos de forma eficiente. Você precisa também desenvolver o seu herói, que é basicamente a sua unidade mais forte. No shoppingzinho que eu construí aqui eu tenho poção de híli, enfim. Já fiz um upgrade aqui da cidade central, posso construir mais unidades, catapulta, por exemplo. Vou construir uma, ela demora bastantinho. Mas enfim. Tá em português o jogo, tá traduzido, tá bonito. Mais uma vez vou chegar aqui, vou usar o Espírito Federal e vou mandar ele na frente pra tancar as unidades de forma que eu não não tome dano no Troll e nos Grunts. É uma boa prática. E o Farsir, ele, o Clarividente, passou de nível. Vou colocar, por exemplo, uma habilidade no Clarividente que é a visão distante. Eu posso usar essa visão distante pra revelar o mapa. E aí eu quero saber se meu inimigo, por exemplo, está aqui. E está. Eu consigo ver a cidade dele inteira com a habilidade do meu herói. Está vendo? Eu sei exatamente onde ele está e algumas das coisas que ele está fazendo. Eu peguei esse jogo pra mostrar pra vocês, então eu não estou desenvolvendo... Deixa eu colocar assim. Pronto. Eu não estou... Ó, já tem uma catapulta aqui junto com o time. Eu não estou correndo pra desenvolver economia, nem nada. Eu quero mostrar pra vocês o que é interessante em termos de jogo, como é que funciona, como é que são as mecânicas, etc. Tá? Catapulta dá um dano em área muito grande. É usada principalmente pra matar construções. Meu parceiro tem que estar com os lobinhos aqui atacando. Tá? Então é basicamente isso. Você desenvolve um exército. Já tem um pequeno exército aqui. Você expande a sua cidade e desenvolve tecnologias. Novas armas, etc. Você constrói novas unidades. Vou mostrar pra vocês, por exemplo, uma construção que a gente não podia fazer antes. Que é... Que são os Taurins. Os Taurins são as unidades de corpo a corpo, de combate de curta distância, mais poderosos que os Orcs têm. São uns bois enormes com um toco de madeira nas costas. Aqui existe uma... Uma taverna. Taverna é onde você pode recrutar outras unidades heróis. São unidades neutras. Mas enfim, um herói é mais forte que qualquer unidade simples, né? Eu poderia... Sei lá o que era bom aqui. Acho que cervejeiro é bom. Enfim. Cada unidade dessas tem... Tem seus... Tem suas vantagens, suas desvantagens. Eu nem lembro direito o que cada uma faz. Bom. É... O jogo ainda tá bem cruzinho. Então... As hotkeys... Não tem como ser personalizadas, etc. Tá bem cruzinho mesmo. Tá um pouco triste até. Os meus taurins estão ficando prontos. E esse é o básico do desenvolvimento do jogo RTS, de como é que funciona. Espero que seja esclarecedor pra vocês. Que vocês tenham se divertido aí. Manda mensagem, deixe nos comentários o que vocês acharam. Se vocês já jogaram jogos desse tipo. Ou se... não tem nada a ver, é confuso, é bizarro, enfim... Né? Quando o jogo tá bem polido e quando a gente entende as nuances da jogatina, é bem gostoso de acompanhar. Tá? Mas por enquanto... Fica um pouco de... de confusão, né? Realmente fica um pouco de confusão. Porque... A maioria da galera que tá assistindo em live agora, por exemplo, nunca... nunca jogou, não conhece, enfim... Então... É... É... É algo como se diz. Não familiar. É algo bizarro. É algo... Não palpável. Né?